Bom dia, boa tarde e boa noite galera, aqui quem tá falando é o Lanzinho E bem-vindo pra mais um vídeo sensacional no canal do Lanzinho Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um react, só que dessa vez é do canal do Skip Do esquadrão Bola de Neve Nunca Para Vagabundo E espero que vocês gostem desse react, se você gostou deixa o seu like Quer que eu faça react de algum vídeo, comenta aqui embaixo também E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro react Então vai, 1, 2, 3 e... Já! Ó, o hospital, o hospital, todo mundo coladinho aqui, ó, velho, do lado direito Deu comando, hein? Bola de Neve Nunca Para O Skip é muito... Mano, eu gosto muito desse cara, ele é muito da hora, velho Só que ele é meio doido, né? Ele é meio porra louca Tomei bala, caí Caí, 3 caras, mano 3 caras no credo do lado Molhando Que bonitinho 3 caras parados Andando igual um... Olha o cara mirando Olha o cara mirando Olha, olha, olha Combandante Abilton Matou? Matou não, pegou o contrato, né? Contou o point ali, eu achei que matou O Skip é... Mano, esse Skip é doidão Olha isso, velho Tentou matar no Peniscóptero Pegou tudo de costa aí, Diego Não, tá doido Deu só um só Aqui, ó, atravessando a rua Tá morto pra caralho O bicho é doidão, velho Ah, não, ah, não Não fala pra mim não, seu vagabundo Bora, bora, bora Ah, ele mandou um... Bora, bora, bora Claro, p***, ué Eu tô caindo o contrato Ué, ah, bom Ah, bom Cata esse catroto aí Cata esse contrato Tem um contrato mais fácil aqui, ó Dentro da McDonald's Contrato fácil aqui Ai, tá subindo escada Quase que ele morre pro cara, velho Eu dou porrada na cara logo Bola de neve Bola de neve, ela nunca para Bola de neve, ela mata esse cara Olha, deixei o dinheiro daqui, ó 5,900 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, cara Tô entendendo, paranga Tão caçando outro cara Vamo, paranga Só vai pra frente Só vai pra frente ali que eu pego Que eu vou de você Não, aqui não Vai Vamo pra todo mundo aí Ainda bem que o paranga não foi, né, velho Aquilo ali foi lag Foi lag, juro por Deus Foi full lag Mano, tem que vir pegar um kill no Goulart Foi lag Foi lag, foi lag, sim Olha, ele tá zoando, velho Ele vai matar ainda Tá maluco, p*** Minha ar Tá, tá comigo Meu Deus, velho Não tem, não tem, mano Já usei o meu vant Os caras vindo aqui Você quer rir, quer entretenimento É o skip, cara Vindo Quer ver plays avançadas Aí você vai pro Nine Vai pro Tony Boy Mas, mano O skip é muito engraçado Muito engraçado Ó o outro correndo no meio da aberta Perdido que tá Nossa Tome Ele errou Peguei o contrato Peguei o contrato Peguei o contrato Ó o cara caído, ó Quer outra? Vou dar outra Dinheirão Ô, tome Nossa senhora Skipinho Que balita, meu amigo Tô tomando muito Galera De trás, p*** Boa, valeu Tô tem um vant Foi, foi Nice, nice Quer que busque Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Vitórias do dia Ele ganhou cinco, cara Vem chegando aqui, dá uma explosão aqui comigo Tá dentro do banco Dentro do banco É o pala, é o pala Não, não, não Dentro do banco aqui Dentro do banco Dentro do banco Para em cima Em cima ele não tá Em cima ele não tá Abriu as portas Tá embaixo, embaixo Na porta, na porta, na porta Varadaço Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda quem? Vou ajudar, vou ajudar o Diego Vou ajudar o Diego Tô indo Finalizou Vim com um Vim com um Subo, subo Que que eu faço? Não, por fora, por fora aqui Só vim aqui Ok, ok, tô indo Vou parar no bombeiro A gente mata O squad deles é bom também, galera É bom Ela é louca, ela é louca Da hora, hein Da hora, hein, véi Ó E o paranga pilota bem O helicóptero enviado Desculpa, irmão Mas você é louco Ele é louco, ele é louco Ele é louco, ele é louco Sem bala, vai, vai, vai Esses caras brisam muito, véi Esses caras brisam demais, véi Para em cima do prédio pra mim Em cima do prédio da direita pra mim Vou parar, vou parar Ó O bicho é piloto mesmo, véi Porra, o mal pra caralho Em cima do estádio, vem, vem Sobe, sobe, fala Vem, vem, vem Sobe, fala Vai, vai, vai Eu, eu Fica aí, fica aí Ele caiu, caiu aqui, ó Fica aí, sniper Você não tá sniper, porra? Tá aqui, tá aqui, tá aqui O squad inteiro Muda, 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 muda de poção Vou parar em cima aqui Vou parar em cima Tão caçando paranguinha ali, né É o piloto, é o piloto Não dá Não, eu fiz a boa, não Fez, fez, fez Me abandonou, fez Tô tá de sniper Não, tô tá de sniper aí, pô Você pediu pra parar Olha, tem um vante do Valorantia aqui ainda, hein Só pra avisar, tem muito dinheiro também Pode soltar, que tem quatro caras na loja ali, véi Vem, vem, vem Se puder soltar o vante aí Já soltei, você quer mais alguma coisa? Só isso mesmo Ele pegou o caixa de armamento Ele tinha quatro caras ali no azul O bicho é doidão, véi Você pode ver que são quatro doidos jogando, cara E pior que é engraçado, né Quase matei quem, porra Peguei e eliminei os caras, porra Não dá dano no time não, caralho Nada dá dano no time Não existe TK nesse jogo, não Vai, você vai uma pé Nada Nem explodir um carro do lado do amigo não dá Não dá dano, é verdade Não dá, porra Nada dá TK no amigo Ai, fez merda Fez merda Vamos, cadê? Cadê as play? Cadê as play? Morreu Dentro, dentro, Diego Conversa Tá, branca? Tô indo com o dinheiro Tô indo com o dinheiro Essa aí, tá, beleza Os caras aqui Passando aqui, fala Aqui, ó Ele pulou, ele pulou Correndo lá no fundo, ó Ele pulou, tá aí fora, Diego Contigo Nossa Errou Ele tomou de outra pessoa Tem cara dentro ainda? Tem, tem Tá na esquerda aqui Na casinha da esquerda aqui Ele colocou o C4 Nossa, correndo no meio da aberta, Tommy Pei Outra, outra, outra Ah, esquipinha Matei ele aqui já Ele veio pra cá Tchim, precisa de ajuda aqui, ó Aqui, ó Precisa de ajuda aqui Fui pra caralho Fui pra caralho Só no pé da orelha Só no pé da orelha Aqui pra eliminada Aqui pra eliminada Só no pé da orelha Quatro caras Quatro caras no ponto azul Vambora Vambora Se vê a marca, paranda Vou marcar, vou marcar Relaxa, vou dar ótimo Estão embaixo de mim Estão caçando outros caras já Esquadrão, bola de neve Nunca para Eita Deitada a tática da coba maluca Aí não dá Caramba, esquipinha Você tá ganhando muito tiro, viado O cara tá que nem barata Quando joga bairro Também fica andando aleatório, né Tome Na cabeça, esquipinha Na cabeça, papai Pegando coverzinho Olha, isso Os caras estão de costas, ó Ele errou de novo, mano Derrubei aqui, esquipinha Tome Nossa, ele tá ganhando meu tiro, viado Os caras estão lá no gás Lá embaixo Acho que é por causa do bullet drop, né Pode ser que seja isso também Agora acertou Cara, os caras estão muito separados, véi Lá no ônibus Derrubei um lá no ônibus Eu não sei onde é o ônibus Não sei onde ele fica Esse ônibus Nossa, só porque eu falei O bicho começou a dar umas balinhas aqui Ônibus, lá em cima, mano Lá em cima do burro Marquei Que é outro, eu vou dar outro Lá em cima, tem um ônibus, ó Do Fortnite, viu? Ali? Passou aqui pra dropar os caras do Fortnite O nosso bala e matou, foda-se Você matou eles, Skipper? O dos Fortnite, matei tudo Tem outro, tem outro lá Você não vai conseguir por causa do gás, irmão Tem mais, tem mais com os caras aqui de Fortnite Vem comigo, Skipper Tô indo, eu vou subir pela esquerda aqui Vem, vem, volta Na verdade, vou fazer uma baguncinha Estourei Vant, estourei Vant Eu acho que eu tô morto já, melhor Tá não, tá não, tá não, pô, vem Ataque aéreo Será que eles vão ganhar essa partida? Nossa, calma, viado É um de cada vez Ele matou 11, velho Bola de neve nunca para Olha, olha Só tem W na tecla desses caras aí, velho Diego, Diego Simora aí, ó Tocou em vocês, ó Acabou Bela partidinha dos caras, velho Bola de neve ela nunca para Bola de neve ela arregaça Ó E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse react Foi um react mais tranquilo, né Normalmente eu sou mais explosivo No meu react Eu normalmente dou mais risada Mas esse react foi bem tranquilo Eu espero que eu consiga trazer Outro react do Skipim aí E quando tiver algum react interessante A gente traz para o canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse react Deixa o like se você gostou do vídeo Quer que eu faça react de algum vídeo? Comenta aqui embaixo também E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, beleza? Um forte abraço para quem me acompanha até aqui E valeu Falou, seus vagabundos Tatatatata Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri